O Drácula das Cadeias está em mim, ele está em você Ele está no seu caminho, ele está no meu caminho, ele brinca com a minha luz Ele troca a minha lâmpada todas as vezes que a chama e a chave queima O segredo dele é o coração, você tem que se abrir e se deixar amar Deixa Jesus te consolar